O jeito certo é através de um método, um caminho passo a passo, que vai te dizendo por onde você tem que seguir até te dar a liberdade para criar, criar a sua própria peça, do jeito que você imaginou, do jeito que você sonhou, do jeito que você quiser. Sabe aquela expressão, eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. É isso que eu quero fazer. Eu quero te ensinar a pensar, a pensar como uma artista, a pensar no processo criativo. Como é que se deu essa peça? Por onde que ela começa? Aonde que ela termina? O que eu posso fazer de diferente aqui? Será que se eu mudar essa linha, eu faço alguma coisa diferente? Será que vai dar errado? Será que vai dar certo? Porque chega uma hora que só copiar de tutorial vai cansar. Chega uma hora que você quer fazer algo diferente, você quer fazer algo que é seu, só seu. Você já fez aquela peça, já fez o tutorial, mas você fica com uma sede de fazer uma coisa que é sua, que tenha a sua cara, que tenha a sua identidade, que tenha o seu jeitinho. Principalmente se você quiser se tornar uma profissional no macramê. Principalmente se você quiser vender as suas peças. Como é que você quer pensar em vender peças de macramê só copiando tutorial? Não vai dar certo. Porque se eu estou copiando a peça de alguém, isso é plágio. Eu não posso ficar vendendo peça de alguém, vendendo peça de um tutorial que eu copiei de alguém. Se eu quero então me tornar uma profissional do macramê, se eu quero vender peças de macramê, mais do que nunca eu tenho que desejar fazer macramê do jeito certo. Eu tenho que desejar criar, fazer as minhas próprias peças do meu jeito.